O que você quer dizer? Por que isso subiça de memória? o que a gente vai fazer? Não, não, não eu vou fazer. Não, não eu vou fazer. Sua mão. Meu mão está na sua mão. Meu joel. O que você diz que eu preciso pular? Eu quero tirar o doce de sua mão. Eu quero tirar o doce de seu doce. Você quer tirar o doce de sua mão? Eu quero tirar o doce de sua mão. Eu quero tirar o doce de sua mão. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei.